Olá, boa tarde. A Polícia Federal prendeu esta manhã em Brasília o senador Delcídio Amaral. O líder do governo no Senado é o primeiro senador preso no exercício do mandato. Além de Delcídio Amaral, foram presos o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, e o advogado Edson Ribeiro, que atuou para o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Cerveró é um dos delatores da Lava Jato e acusou Amaral de receber propina na compra da refinaria de Passadena. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, alegando que Delcídio Amaral e os demais presos estariam atuando para prejudicar as investigações da Operação Lava Jato e destruir provas. A prisão preventiva foi autorizada por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Segundo o ministro do STF, o documento apresentado pela PGR relata que o senador ofereceu dinheiro a Nestor Cerveró para que este não o citasse nas delações. No final da manhã, a segunda turma do STF referendou a decisão de Zavascki. O presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou reunião de líderes para esta tarde para avaliar a situação de Delcídio. De acordo com a Constituição Federal, cabe ao plenário do Senado decidir sobre a manutenção ou revogação da prisão de um senador. Diógenes Bassejo teve o seu mandato cassado por unanimidade na noite desta terça-feira na Assembleia Legislativa. É a primeira vez que um deputado é cassado pelos próprios colegas na história do Parlamento gaúcho. Bassejo já havia renunciado ao cargo na última sexta-feira. Na segunda, protocolou o pedido de afastamento. Em função das normas que regulam a atuação dos candidatos eleitos, a renúncia não teve efeito em relação ao processo de cassação que estava em trâmite. Diógenes Bassejo é acusado de contratar uma funcionária fantasma e de ter se omitido diante de suspeitas de irregularidades no gabinete. Todo tipo de regalo que pode ser conseguido, todo tipo de afrouxamento ou apertamento que pode ser feito juridicamente foi feito. E aí na hora da votação é uma coisa derradeira, desastrosa, ninguém gosta de fazer isso, é uma situação de desprestígio para o Parlamento. Sobre críticas a respeito da condução do processo, o presidente da Assembleia afirmou que o Parlamento seguiu os procedimentos e prazos normais, de acordo com o regimento interno. Foi dado todos os prazos de defesa, como o regimento interno diz, inclusive se ampliando alguns deles. Posso citar o exemplo na CCJ, que foi cinco sessões que era prevista, depois de lido foi dado mais cinco sessões, e assim também na Comissão de Ética. Então, portanto, deu todo o tempo para a defesa. Eu estou no quarto mandato, é o momento mais triste da minha vida parlamentar. A partir de agora, Bacégio está submetido às leis eleitorais e fica inelegível para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato e nos oito anos subsequentes do término da legislatura. A cassação determinou a situação eleitoral. No entanto, podem seguir eventuais medidas judiciais que venham a ser tomadas pelos órgãos competentes. E na sessão de ontem da Assembleia, foi aprovado por 35 votos a 14 o projeto de lei que altera o Fundo de Fomento Automotivo. Com a mudança, a montadora General Motors deve antecipar o repasse de 300 milhões de reais ao Estado, verba que será usada para o pagamento do salário de novembro dos servidores do Executivo. A sessão começou com a leitura da carta de renúncia de Bacégio. A expectativa era que os deputados, então, apreciassem a cassação do parlamentar do PDT. Ao invés disso, passaram a votação do projeto que dá desconto em impostos devidos pela GM para que o pagamento seja antecipado. O governo diz que precisa do dinheiro para completar a folha de pagamento do mês de novembro do funcionalismo. Nós estamos fazendo uma venda futura de recebíveis para hoje, em tese para pagar coisas do passado, né? Mas a situação financeira que o Rio Grande atravessa é fundamental para nós termos viabilidade e poder pagar a folha neste mês de novembro. Já a oposição afirma que para receber 300 milhões de reais em impostos agora, o Estado vai abrir mão de 377 milhões. Nós temos aqui um claro exemplo de renúncia fiscal. Então, quando o governo apresenta um projeto de renúncia fiscal como esse e que envolve o futuro do Estado até 2035, não há como apoiar. O governo abre mão de uma receita de mais de 300 milhões de reais. O desemprego no Brasil já atinge 9 milhões de pessoas. De acordo com o IBGE, no terceiro trimestre de 2015, a população desocupada aumentou em quase 34% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já na região metropolitana de Porto Alegre, em outubro, a taxa ficou estável, após sete meses em alta. Segundo pesquisa mensal do Diese e da FEE, setores como o comércio e os serviços ainda não apresentaram resultados das contratações de final de ano. Em números absolutos, são 2 mil pessoas desempregadas a menos em outubro do que em setembro. Mas isto não quer dizer que aumentaram as vagas. O nível de ocupação caiu 0,8%. O maior impacto para manter a taxa de desemprego da região metropolitana em 10,1% foi a saída de 16 mil pessoas do mercado de trabalho. Boa parte aproveitando a nova regra da Previdência Social. Essas pessoas que saíram do mercado de trabalho, em torno de 30 mil pessoas, eram as pessoas com 50 anos e mais. Então, podemos aqui levantar a hipótese de que a regra 85, 95 e também o sentimento de insegurança frente aos atrasos salários, a questão estadual e possível perda de vantagens, estejam contribuindo para que essas pessoas tomem a decisão agora de se aposentar. Outubro seria o mês de contratação de temporários, mas os clientes ainda não apareceram para as compras de Natal. A loja, então, atrasou para novembro a decisão. No ano passado, a gente já começou em outubro já. Já contratamos, acho que foi dois em outubro, depois mais dois em novembro. Este ano, começamos em novembro e vai ser os dois. Eu acho que vai ser assim. Para o mês de outubro, a gente tem um fechamento, inclusive, de 8 mil vagas no comércio. A gente está esperando que para os meses de novembro e dezembro, a gente acredita num atraso dessa contratação. Ela deve acontecer, os temporários devem ser contratados em menor magnitude, mas mais para o mês final de novembro e início de dezembro. A região metropolitana de Porto Alegre e o litoral norte tem uma pequena chance de chuva fraca nesta quarta-feira. Na capital, há grande quantidade de nuvens e poucas aberturas de sol, faz 26 graus. A condição é a mesma em Novo Hamburgo. A máxima também é de 26. Em Tramandaí, as temperaturas ficam amenas, faz 23 graus. Depois da tempestade, pode vir o ressarcimento. Pessoas que tiveram danos materiais por causa das fortes chuvas que atingiram a capital, agora buscam seus direitos na Junta Administrativa de Indenizações. A maioria dos pedidos é motivada pelos danos causados por buracos em via pública, queda de árvores e alagamentos. A Prefeitura admite que os problemas nas avenidas Teixeira Mendes e Nilo Peçanha existem há mais de 30 anos. Vai dar lá no outro, vai lá. Vai dar na moto, a moto está embaixo daquele outro, vai lá. O buraco aberto durante o temporal na Avenida Nilo Peçanha dá a dimensão do problema. O carro de Michele caiu perto dali. Foi muito rápido. Em questão de dois minutos, a água subiu um metro e meio. Quando eu vi, ele estava flutuando. Ele veio, a força da água puxou o carro. Ele veio de ré da árvore, levantou, subiu a calçada, boiando na água. E passou por esse espaço aqui, onde não tem a proteção, onde não tem guarda-reio. Sob o gradeado, passa o arroio Areia, que percorre 14 bairros na zona norte da capital. Para resolver o problema de enchentes, o município prevê ampliação do sistema de macro-drenagem na região. 100 milhões de reais foram liberados pelo governo federal. Mas o edital de licitação, feito pela Prefeitura para a contratação da empresa que irá executar a obra, foi suspenso. Em virtude do ajuste do orçamento sobre a questão da desoneração da folha de pagamento das empresas. Então, o DEP está fazendo esse ajuste sobre a questão da desoneração da folha. Esse ajuste está em elaboração, está já em fase de ser entregue, para a gente reabrir a licitação das obras necessárias. Além do arroio Areia, a bacia do arroio Moinho, na zona leste, e casas de bombas também receberam recursos do PAC para acabar com os alagamentos de ruas e imóveis. Michele está aliviada por não estar no carro que boiou por rua e calçada. Mas teve um prejuízo daqueles. Até agora a gente já gastou uns 600 reais com o guincho especial para poder tirar eles dentro, que é o MUC, e o guincho para tirar ele daqui e o guincho para levar ele para fazer o primeiro orçamento. Casos como o dela podem ter uma solução. A Junta Administrativa de Indenizações recebe pedidos de ressarcimento por danos em possíveis casos de omissão do Poder Público Municipal. A pessoa preenche um requerimento padrão e esse requerimento vai instruir do melhor modo possível. Vai descrever os fatos, o dia que aconteceu, que tipo de dano causou. Vamos supor que seja um pneu que estourou num buraco. A pessoa vai juntar a carteira de identidade, o certificado de propriedade do veículo para comprovar que o veículo é seu e junta três orçamentos. Se ela já fez o reparo, ela vai juntar a nota fiscal. Conforme dados da Junta, em 2014, as indenizações chegaram a quase 203 mil reais. Somente de janeiro a setembro deste ano, já foram pagos cerca de 60 mil. Em Cachoeira do Sul, no centro do Estado, algumas famílias ainda seguem em um abrigo temporário da Prefeitura. Essas pessoas estão desabrigadas desde a cheia do rio Jacuí, em outubro. As famílias ainda aguardam a transferência para um lote prometido pela Prefeitura. A reportagem é da TV Cachoeira. No período mais grave de fortes chuvas, enxurradas, inundações e chuva de granizo que atingiu Cachoeira do Sul, o ginásio da Cotribá foi a referência maior na acolhida aos desabrigados. Dentro do prédio, o que deveria ser um abrigo temporário, está se transformando em abrigo efetivo para cerca de sete famílias. Algumas já estão aqui há quase sete meses, como a da Rosane. Ela morava com três filhos em um galpão emprestado no bairro Cristo Rei, quando perdeu o pouco que tinha e, desde então, está no abrigo. Cada vez que vem nos procurar, que é em um pavilhão, que tem isso e tem aquilo, e nós já estamos cansando. Já estamos cansando da história da promessa e de ser enxotado. Luana é vizinha da Rosane no abrigo. Junto com a filha de nove anos, ela morava em uma casa cedida pelo pai dela. A primeira enchente atingiu a casa, elas vieram para o abrigo e a casa foi dada para o irmão dela. Não vê ninguém. Quando aparece, eles vêm aqui bem estúpido. Ah, porque tem que desocupar o pavilhão e faz um griteiro. Não respeita ninguém. Durante a entrevista ao NT Sul, o secretário do Planejamento, Cristiano Schumacher, falou sobre o assunto, que, pelo jeito, não terá solução imediata. Está sendo elaborado um projeto urbanístico, apresentado para a Caixa de Conselho Federal, apresentado para o Ministério das Cidades, para que a gente construa um formato de como será esse reassentamento. Esperamos que isso se resolva agora nos próximos meses, até o final do ano. Haverá 40 lotes para famílias de área de risco, indicadas pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A pensão por morte sofreu grandes alterações no regime geral da Previdência Social, com a entrada em vigor neste ano da Lei 13.135. Esse é o assunto que vamos tratar agora com a doutora em Direito e professora de Direito na URGS e na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, Sonilde Lazarim. Boa tarde, Sonilde. Tudo bem? Atualmente, quem tem direito à pensão por morte? A pensão por morte, ela não sofreu alteração em relação aos dependentes. Isso permaneceu exatamente como era na legislação anterior. O que ocorreu foram alterações nos requisitos para a concessão dos benefícios, desse benefício. Então, na verdade, os dependentes são os mesmos. Quem são? Filhos menores de 21 anos ou filhos inválidos de qualquer idade, cônjuges ou companheiros e na segunda classe entram pais e na terceira irmãos menores de 21 ou inválidos. O que ocorreu foi a mudança de acesso em relação à companheira ou à esposa, porque antes, na legislação anterior, não havia exigência de período de carência. Período de carência é um número de contribuições mínimas. Então, o que havia na lei anterior era a exigência de vinculação com a Previdência, ou seja, a pessoa tinha que estar contribuindo ou ela tinha que estar dentro daquele período de graça. Tendo isso, teriam os dependentes direito à pensão por morte. Com a nova legislação, não houve alteração em relação aos filhos, mas em relação à companheira e em relação à esposa, há exigência agora para se ter acesso de pelo menos 18 contribuições e tem que ter, no mínimo, dois anos de comprovada união estável ou de casamento. Se não tiver 18 contribuições ou se não tiver, no mínimo, dois anos de união estável ou de casamento, nesse caso, tendo a qualidade de segurado, ou seja, a pessoa vinha contribuindo, mas não fecha esses requisitos, o cônjuge sobrevivente ou a companheira terá direito apenas a quatro contribuições, a quatro meses de benefício previdenciário. Se tiver os 18 meses e mais de dois anos, aí entra numa tabela que também é novidade, porque antes a pensão era vitalícia. Agora, se tiver esses dois requisitos, vai ter que se observar qual é a idade do cônjuge ou do companheiro sobrevivente. Por exemplo, se tiver até 21 anos de idade, vai receber a pensão por morte durante três anos apenas. Se tiver entre 21 e 26, seis anos. E assim por diante, vem numa tabela progressiva, por exemplo, de 41 a 43 é 20 anos e somente para o sobrevivente que tiver 44 ou mais anos de idade é que vai receber, então, a pensão de maneira vitalícia. Na legislação anterior, não importava a idade nem o tempo de contribuição e o benefício era de maneira vitalícia. Antigamente era vitalício, agora tem essa tabela. Tem os requisitos e ainda, tendo os requisitos, tem que se enquadrar nesta tabela. Qual o valor do benefício e como ele é dividido? Esse valor do... Uma questão que eu não referi acima é que tem exceção em relação a essa carência, que é o caso de acidentes. E pode ser acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza. Aí não há exigência desses requisitos que eu referi. O valor do benefício, ele é o valor que teria direito a pessoa se ela se aposentasse por invalidez, quando ela morre. E esse valor é dividido entre todos os dependentes. Então, por exemplo, se tiver esposa ou companheira e três filhos menores e um filho inválido, o valor do benefício será dividido pelo número total de dependentes em partes iguais. O valor do benefício só não pode ser menor do que um salário mínimo, hoje é R$ 788,00, e dividido este valor entre todos, então a parcela de cada um pode ser menor do que o mínimo. E o valor máximo, hoje, o teto previdenciário é R$ 4.663,00. Então, ele é dividido em parcelas iguais, ficando dentro desse limite de acordo com a contribuição que tinha o segurado da Previdência. E como requerer a pensão por morte? Bom, para fazer o requerimento da pensão por morte, os dependentes podem fazer pelo site da Previdência Social a possibilidade de fazer o pedido online se ocorreu o falecimento dentro de um ano ou ele pode fazer em qualquer agência da Previdência Social. É necessário que se formule esse requerimento na Previdência Social e somente ele sendo negado na Previdência Social é que é possível fazer o ajuizamento. A própria comprovação da União Estável pode ser feita de maneira administrativa junto à Previdência Social. Não há exigência de ter antes uma sentença declaratória de União Estável. Ela pode fazer essa comprovação no próprio processo administrativo na Previdência Social. Ok, então, muito obrigada, Sonilde Lazarim, advogada, professora de Direito da URGS e da PUC. Uma boa tarde para você. Boa tarde, por nada. Boa tarde, por nada. Home is where I long to be But you sure look good I don't think I should I got to go Possibilidade de chuva passageira na região da Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, os termômetros marcam 25 graus. Já em Passo Fundo, o sol aparece e a tarde vai ser quente. Máxima de 29. Faz 31 graus nesta quarta em Ijuí, no Noroeste, onde o tempo fica parcialmente nublado. Veja daqui a pouco. Anvisa aprova regras para a venda de testes de AIDS nas farmácias. E em instantes, Mega Sena pode pagar 200 milhões de reais no final da tarde de hoje. Prêmio está acumulado a 10 sorteios. Música Música Quarta-feira de períodos de céu nublado com algumas aberturas de sol em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. Faz 27 graus. Em Santa Maria, a máxima é de 28. O tempo fica parcialmente nublado. Mesma condição em Cachoeira do Sul, os termômetros marcam 27 graus. Acumulada por 10 sorteios consecutivos, a Mega Sena poderá pagar um prêmio de 200 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas hoje. As apostas podem ser realizadas até às sete horas da noite e o sorteio ocorre às oito da noite em São Paulo. Por aqui, as pessoas formam filas nas lotéricas para fazer uma fezinha e quem sabe ser o mais novo ou a mais nova milionária do Brasil. Fila em lotérica tem dois significados. Ou é início de mês e as pessoas estão pagando contas ou tem prêmio acumulado. E dessa vez é a segunda opção. Algo que anima muitos apostadores. Armando estava confiante. Segundo ele, a aposta feita durante a gravação da reportagem é certamente a vencedora da Mega Sena acumulada. O que o senhor faria se realmente, se o senhor realmente for o vencedor? Investir em imóveis, comprar uma casa, comprar um carro e passear. Dá para ficar sem trabalhar o resto da vida com tudo isso? Dá, bem ajeitadinho dá. A Mega Sena oferece chances de acordo com a aposta de cada um. Se você fizer, por exemplo, uma aposta dos tradicionais seis números, tem apenas uma chance em 50 milhões. Pagando aí o valor de 3 reais e 50 centavos. Já se você fizer a aposta máxima, que é de 15 números, precisa investir mais de 17 mil e 500 reais. Mas as chances de se tornar um milionário também aumentam. Para uma, em 10 mil. E o destino de tanto dinheiro acaba sendo muito parecido para muita gente. Ajudar quem precisa, investir e viver com tranquilidade. Eu ajudava as entidades pobres. Eu iria comprar uma casa em primeiro lugar, iria ajudar minha família e ir embora de Caxias. Eu vou aplicar na poupança um pouco, um pouco em terra e aplicar, né? O sorteio desta quarta-feira é histórico. Quem acertar os seis números, ganha o maior prêmio já pago pela Mega Sena, perdendo apenas para a Mega da Virada. Então, é hora de apostar e torcer, é claro. Afinal, quem não quer entrar para a história, levando a bolada de 200 milhões para casa? Seria muito bom mesmo, não é? O assunto agora é segurança. 2.800 salva-vidas devem atuar no litoral a partir do dia 19 de dezembro. A primeira fase de treinamento está ocorrendo em todo o estado para a Operação Golfinho. Cachoeira do Sul, no centro do estado, cedia pela terceira vez um centro de treinamento para a atuação em águas internas. A reportagem é da TV Cachoeira. A turma que começou a formação e o treinamento segunda-feira é composta por 24 homens e uma mulher de diferentes cidades gaúchas. Eles atuarão em águas internas ou balneários de água doce. Sem distinção, todos passam pelas mesmas atividades e com as mesmas exigências. O primeiro teste de aptidão física avalia como eles estão chegando. Após 20 dias, todos terão que estar ainda melhores e também passar por uma prova na água que poderá ser eliminatória. Primeiramente, o salva-vidas deve ter cuidado durante todo o ano, né? Para estar em condições físicas e também psicológicas para atuar nessa época que tem maior risco, tem maior exigência dele como pessoa, como principal profissional, né? Nós aqui, nos 20 dias agora de treinamento, fomos só aperfeiçoar e chamar mais as qualidades, as valências físicas deles e preparar a cabeça deles para atuar junto a pessoas que, geralmente, quando eu chamá-los para atendimento, vai ser em situação de alto risco, né? E nesses 20 dias, são vários tipos de atividades que incluem e exigem condicionamento físico, fôlego e muita técnica dentro e fora d'água. Muitas simulações de salvamento também são realizadas para que estejam aptos a enfrentar qualquer situação com segurança. A grande quantidade de chuvas desse ano mudou as condições dos rios, que podem representar perigo adicional, principalmente neste período de pré-temporada. Aqui na região, principalmente, né? Que são rios que andaram tendo muitas subidas e descesas bruscas. Há muitos galhos, há muitas pedras, há muitos objetos que estão submersos, né? Que nós, a olho nu, sem entrar na água, tu não sente eles. E pode ser um obstáculo que vem a nos causar um corte, um traumatismo, uma lesão, que nos reduza a capacidade de natação, a capacidade de resistência e, por consequência, a dificuldade de sair da água com integridade sozinho, né? Este ano, a Operação Golfinho vai contar com o reforço de mais 300 guarda-vidas civis temporários. As inscrições estão abertas no site da Brigada Militar. Eles atuarão nos meses de janeiro, fevereiro e março. Agora vamos falar de saúde. As unidades de emergência dos hospitais Conceição, Clínicas, Complexo Santa Casa e São Lucas da PUC estão com atendimento restrito a casos graves desde ontem por causa da superlotação. O Hospital Conceição apresenta a situação mais grave, com 128 atendimentos para 64 vagas. No Hospital de Clínicas, há 123 pessoas em 41 leitos. E no São Lucas, 28 pacientes para 13 leitos. O único que não passou do limite suportado é a emergência do Complexo Santa Casa, onde 20 são atendidos para 26 vagas. Mesmo assim, o atendimento é restrito para pessoas levadas pelo SAMU e pacientes oncológicos, transplantados e pós-cirúrgicos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou as regras para o registro de kits de diagnóstico de AIDS a serem vendidos em farmácias. Esse é o primeiro passo para que empresas interessadas iniciem o processo para a comercialização do produto no país. Marilei descobriu que tinha o vírus HIV há nove anos. Naquela época, depois de fazer o exame, era preciso esperar um mês pelo resultado. Ah, já fiquei pensando e já analisando assim, se eu tiver, eu vou ter que me cuidar, né? Se eu não tiver, melhor ainda, mas infelizmente peguei, né? E me cuido. Agora o teste vai poder ser feito em farmácias, usando apenas a saliva. Eu acho maravilhoso, porque vão fazer bastante descobertas, né? Eu acho interessante, porque no SUS é muito difícil eles conseguirem uma consulta médica. E daí se faz os testes na farmácia, já é mais fácil a pessoa, né? Ficar sabendo se realmente está com AIDS ou não. O exame que vai ser vendido nas farmácias é semelhante a um teste de gravidez. O resultado sai na hora, mas pelas regras da Anvisa, o fabricante tem que informar que o resultado não é 100% confiável. O coordenador desta casa de atendimento ao portador do vírus HIV diz que a dificuldade de acesso à rede pública ainda impede que muitos façam o teste. O quanto aos horários ainda não são muito adequados. Vamos dizer, só um exemplo poderia se dizer. Se você tem um profissional que trabalha no horário comercial, a rede que atende no horário comercial, essa pessoa tem dificuldade. O Rio Grande do Sul registra 41 casos de pessoas com vírus HIV a cada 100 mil habitantes, a maior média do país. O número de casos tem crescido mais entre os heterossexuais e os jovens. Marilei toma os remédios e por isso não tem sintomas da AIDS. Mas, para ela, melhor do que controlar é evitar a doença. Mas eu sempre digo assim, ó, tem camisinha, tem que usar camisinha, para os filhos também já são grandes, mas eu sempre estou dizendo, aí de vez em quando botam uma camisinha numa cama, botam uma camisinha no outro. Porto Alegre quer se tornar amiga dos turistas do público LGBT. E já é conhecido o primeiro hotel a receber o reconhecimento da prefeitura da capital por tratar casais de gays e lésbicas da mesma forma que os parceiros heterossexuais. O hotel já recebe o público LGBT, um turista que movimenta o mercado internacional. Representa um público que tem uma qualidade de vida, inclusive, superior. Tem um ticket médio maior, o que interessa, sob o aspecto do negócio, como você está dizendo. E isso, para nós, com certeza, é saudável também. Então, é muito bem-vindo e nós estamos muito satisfeitos de estar sendo os pioneiros para fazer esse treinamento junto à equipe, porque representa Porto Alegre como um expoente, em nível nacional, interessado em se transformar diante das tendências mundiais. Cristina, que é camareira e trabalha um ano e meio ali, conta que é prática tratar a todos da mesma maneira. Já atendeu a um casal de homens ou um casal de mulheres? Como é que foi? Foi um dia que eu trabalhei à noite e foi da parada que teve aqui, né, esse mês. E eles chegaram e a gente começou a camareira, né, eles pediram que a gente passasse roupas deles, que eles tinham jantar, inclusive, tinha um carro esperando, né, o manobrista foi lá, buscou o carro e tudo. E, para mim, foi normal, porque, para mim, aqui no hotel, que já faz algum tempo que eu estou, a gente não faz extinção. Pois a capacitação de 65 funcionários, além de colaboradores diretos, vem qualificar o atendimento. O curso trata desde as transformações sociais, que hoje ampliam as discussões sobre a diversidade sexual, até questões bem práticas, que explicam conceitos. Eu encontro uma pessoa travesti, eu trato por ele ou por ela, né, então são essas questões bem práticas, né, de como atender, de como lidar com essa situação que, a princípio, parece difícil, que, na verdade, não é tanto. E as empresas que querem, né, estar atuando no século XXI de forma efetiva e alinhada, né, com essa nova realidade, precisa conversar sobre isso. 10% de todo o turismo mundial é de turistas LGBT, mas, com isso, é a gente capacitar e qualificar e sensibilizar a cidade, ainda mais por uma questão de direitos humanos, direitos civis, né, que Porto Alegre já tem uma tradição, é uma cidade que tem avanços já anteriores a vários lugares do Brasil, mas, ainda assim, há resquícios de preconceitos, de discriminação, então essa é uma grande oportunidade para a gente também discutir isso com toda a sociedade de Porto Alegre. O programa está direcionado, neste momento, para hotéis e restaurantes da capital, que podem procurar a Secretaria do Turismo. O Hotel Everest é o primeiro a receber o selo da capacitação pelo programa Porto Alegre LGBT. O brasileiro é conhecido mundialmente por bem receber as pessoas, por bem receber o estrangeiro. Nós temos que bem receber as pessoas de dentro da nossa própria sociedade, da nossa própria cultura, do nosso pequeno... Dentro da família é preciso receber. E nós, como empresa, precisamos incentivar essa mudança de comportamento, interferir no futuro de uma maneira positiva. Sejam todos servidos ao quadro principal de música da Secretaria Clube de Porto Alegre. Um jogo online desenvolvido em Caxias do Sul, conta a história dos negros na cidade serrana. O game afro-caxiense foi criado a partir de um jogo de tabuleiro, também criado na cidade. E na Semana Municipal da Consciência Negra de Caxias, a difusão do game auxilia na discussão e no combate ao racismo. Veja na reportagem da TV Caxias. Duas gerações diferentes. Mestre Brasil criou um jogo de tabuleiro em 2011. Everton Costa o transformou em um game online em 2015. Estamos falando de afro-caxiense. Mestre Brasil conta que a ideia para o jogo de tabuleiro surgiu na Festa da Uva de 2006, enquanto trabalhava o tema A Alegria de Estarmos Juntos. Buscando, felizmente, a Festa da Uva de 2006. A gente tinha tópicos ou partes da história fragmentada. Em 2006, tivemos com a Festa da Uva, da Alegria de Estarmos Juntos, tivemos contato com a história do Feijó Júnior. E a partir dali, com a Lei 10.639, que inclui no currículo escolar a história da África e da cultura afro-brasileira. E a gente pensou de uma maneira simples de trabalhar a história local. Agora é a vez de jogar a versão online. Tem o personagem, o afro-caxiense, correndo, saltando, colhendo uvas pelo caminho e, ao mesmo tempo, quem joga fica conhecendo a história dos negros em Caxias. Everton é estudante de desenvolvimento de sistemas na FTEC e diz se sentir feliz por usar seu conhecimento no combate ao preconceito. Para contribuir, para colaborar para uma causa tão nobre como é este jogo e a questão afro-brasileira, na qual estou incluído. Então, é uma oportunidade para mim fantástica que eu posso aliar o meu conhecimento, o meu aprendizado aqui na faculdade, desenvolver um jogo para a sociedade. Esse jogo está aberto, é livre, qualquer um pode acessar. Everton aceita sugestões e o game está em constante evolução. Mas, no tabuleiro ou na versão online, a afro-caxiense tem um objetivo. Venceu o racismo. Ao mesmo tempo, trabalhar a Lei 10.639 e vencer o racismo. Principalmente que se alastra de forma, assim, espantosa, inclusive nas escolas com as crianças, né, que vão estar tendo acesso a esse material. É essa a ideia. A afro-caxiense pode ser acessado em afro-caxiense.webflow.io Hoje, 25 de novembro, é o Dia Mundial para a Eliminação da Violência contra a Mulher. A data foi criada pela ONU em 1999, com o objetivo de unir a comunidade internacional na construção de ações pelo fim da violência contra a mulher. E sobre este assunto, nós conversamos agora com Renata Jardim, advogada do Coletivo Feminino Plural e coordenadora do Centro de Referência para Mulheres de Canoas. Boa tarde, Renata. Bem-vinda. Boa tarde. Bom, a Lei Maria da Penha, em 2006, foi um passo fundamental para esse combate à violência contra a mulher. E agora, nós contamos também com a Lei do Feminicídio. Qual a avaliação que você faz? A gente consegue ver realmente um avanço a partir dessas leis? Quando a gente pensa em termos de legislação, sim. O Brasil hoje é reconhecido como uma das melhores leis em relação à violência doméstica e familiar. A gente tem toda uma luta em relação aos vários tipos de violência que sofrem as mulheres, mas a gente sabe que a violência dentro de casa, pelo parceiro íntimo, é a que mais acomete as mulheres. Então, o Brasil tomou a decisão de ter uma legislação específica para esse tipo de situação de violência contra as mulheres, que é a doméstica e familiar. E, recentemente, a gente também teve uma mudança legislativa que foi para um enquadramento do crime de assassinato de mulheres por conta dela ser mulher. Então, a gente tem hoje uma legislação que enquadra o feminicídio, que é esse assassinato de mulheres pela sua condição de ser mulher, que existe em duas situações. Ou nos casos de menosprezo e discriminação contra as mulheres, ou quando se configura a violência doméstica e familiar. Então, são legislações muito importantes. A gente entende que são legislações muito boas no sentido de evidenciar essa situação. Hoje, quando a gente percebe os dados de violência contra as mulheres no mundo inteiro, ele é alarmante. Quando a gente pensa que uma a cada três mulheres ou meninas no mundo vão sofrer algum tipo de violência ao longo da sua vida, a gente percebe a magnitude disso. E em relação a esse crime mais brutal, que é a violência, a gente também tem algumas pesquisas que são bastante recentes no Brasil, como o Mapa da Violência, que vão indicar que a gente tem por dia 13 assassinatos de mulheres no Brasil. E recentemente, também, com o Observatório de Segurança aqui da Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, também apontando alguns dados em relação ao assassinato de mulheres, que vão nos trazer alguns indicadores. Então, no Rio Grande do Sul, a gente teve esse ano, só no primeiro semestre, 70 mulheres que foram vítimas de feminicídio. E, na verdade, foram assassinatos de mulheres no enquadramento da violência doméstica e familiar. O nosso Observatório de Segurança não trabalha com os dados em relação ao menospreso das mulheres, que são aqueles outros crimes que não se enquadrariam na violência doméstica e familiar. Então, esses números ainda podem crescer ainda mais no momento que o Observatório passar também a olhar para esses assassinatos de mulheres e investigar se algum desses crimes que não tem o envolvimento doméstico e familiar, mas também pode ter ocorrido pelo fato dela ser mulher. Bom, é importante ressaltar que a violência não é apenas física, não é? Tem outras formas também de violência contra a mulher. Exatamente, né? Então, aquela violência que aparece no corpo da mulher, a violência física, normalmente é a que mais nos chama a atenção. E que, às vezes, a gente consegue ter uma efetividade, inclusive, para a responsabilização desse agressor. Mas a gente sabe que existem outras formas de violência que são tão cruéis quanto. Então, no nosso trabalho, onde a gente faz o atendimento às mulheres em situação de violência lá em Canoas, a gente vai ver que a maioria das violências, ela ainda, e muitas vezes, inicia com a violência psicológica e, muitas vezes, seguindo com essas situações, chegando, então, numa violência física. Mas é algo bem importante a gente perceber e que as mulheres possam perceber que elas estão numa situação de violência desde o início, quando começa com alguns xingamentos, com algumas restrições à liberdade e que elas possam identificar essa situação e romper antes que ocorra uma violência ainda mais grave. Em relação ao atendimento, como preparar para esse atendimento? A gente sabe que muitas mulheres vão denunciar o parceiro, por exemplo, e acabam voltando para casa e, aí, sim, sendo violentadas, assassinadas, muitas vezes. Então, na verdade, essa questão do atendimento é bem importante, porque no momento que essa mulher vai buscar ajuda, muitas vezes é um momento de maior risco a ela. É um momento que ela toma uma decisão, ela sai daquela situação e tomar uma decisão de romper com essa situação ou de denunciar esse agressor pode colocar ela em um maior risco. Então, todas as instituições, como as delegacias, o próprio judiciário, o Ministério Público, todos esses espaços que vão acolher essa demanda ou os mesmos centros especializados, têm que estar preparados para poder dar uma informação adequada a essa mulher e, principalmente, orientá-la em relação às questões de segurança. Então, para além do judiciário, de uma medida protetiva, é importante também que essa mulher se coloque em segurança, ir para um local seguro, enfim, até que ela possa conseguir, então, romper com essa situação de forma definitiva. Bom, o nosso tempo já está terminando, mas, então, hoje à tarde, na PUC, acontece o primeiro Seminário de Defesa e Garantia dos Direitos, construindo estratégias para o enfrentamento da violência de gênero. Sim, esse seminário, então, ele é uma parceria da PUC com o Coletivo Feminino Plural, que é a organização do qual eu faço parte, e a ideia lá é a gente apresentar um pouco da experiência que a gente vem desenvolvendo num serviço de atendimento especializado com uma metodologia feminista e também construindo algumas metodologias que são específicas, como um levantamento de dados, do qual a gente está organizando uma plataforma online para poder avaliar esses dados que a gente capta nos nossos atendimentos, e, mais do que isso, construir uma metodologia de avaliação de risco, para a gente poder disseminar na rede como que identifica situações de risco e orienta essa mulher para ela poder ficar em segurança. Ok, Renata Jardim, advogada do Coletivo Feminino Plural e coordenadora do Centro de Referência para Mulheres de Canoas. Muito obrigada por conversar com a gente hoje. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Obrigada. Uruguaiana, na fronteira oeste, tem um dia de nebulosidade variável. e temperaturas em elevação. A mínima foi de 15 e a máxima chega aos 31 graus. Em São Borja faz 32 graus. O sol aparece entre nuvens. Assim como em Alegrete. Os termômetros ficam na marca dos 30 graus. E também, música erudita e tradicionalismo se encontram em show no Auditório Araújo Viana, na capital. Tchau. 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 E agora é esporte aqui no Canal Aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Lívia. Já fez a aposta da merda ou não? Não, ainda não. Mas dá tempo ainda, né? Sim, dá tempo. Até às 7 horas dá para fazer a aposta. 200 milhões. Pois nesta quarta-feira nós vamos falar de montanhismo. Mas antes, o destaque é a homenagem que o Bento Vôlei vai receber hoje à noite na Assembleia Legislativa. Parabéns ao Bento que desenvolve um importante trabalho fora da quadra e mostra, mais uma vez, que o esporte auxilia na inclusão social e na cidadania. Parabéns. Nesta quarta-feira, o Bento Vôlei receberá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul o certificado de responsabilidade social pelo segundo ano consecutivo. A distinção é promovida sob a coordenação de uma comissão mista fornecida por entidades ou composta por entidades e instituições da sociedade civil gaúcha. O tema deste ano é inovação em práticas de responsabilidade social. O projeto social Bento Vôlei completa uma década de existência neste ano de 2015. Durante estes dez anos, mais de sete mil crianças e adolescentes foram beneficiados. Parabéns ao Bento Vôlei e parabéns ao Legislativo Gaúcho pela distinção que será entregue à comunidade Bento Gonçalves, especialmente ao Bento Vôlei. No canal aberto, recebemos Rafael Caon, da Associação Gaúcha de Montanhismo. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Farine. Prazer é meu. Tudo bem. Eu estava brincando com o Rafael, perguntei se ele subiu o Monsanta Tereza, veio... Não, eu vim de carro. Veio de carro hoje para não se desgastar muito. Fala um pouquinho, como é que a gente pode definir o montanhismo, Rafael? Montanhismo é toda aquela atividade realizada nas montanhas, seja caminhada, escalada, um passeio, é tudo praticado na montanha, é o montanhismo, ele engloba diversas atividades. Tu praticas desde quanto tempo? Eu pratico desde os 15 anos, já estou quase beirando os 40, então já é uma longa jornada. Qual foi a montanha mais alta? O montanhismo que eu pratico não é de alta montanha, são diversos estilos, mas eu faço escalada em rocha e a que mais se destaca, assim, na minha trajetória foram escaladas que eu fiz na Patagônia recentemente, na região de Chauten, na Argentina, foi a que mais se destacou, assim, algumas agulhas. Pelo grau de dificuldade? Pelo grau de dificuldade. Sim. Do local, da região em si, né? A guarita em Torres ali é interessante? A gente pratica bastante ali, é bastante utilizada a guarita, principalmente no verão, né? Onde atrai mais gente, a gente vai bastante para ali, é muito bom ali. Todo mundo pode praticar o montanhismo? Todo mundo, o montanhismo é um esporte aberto aí, desde crianças até pessoal da terceira idade, ele não tem restrições, inclusive existem pessoas com deficiências que praticam o montanhismo. É mesmo? Sim, ele é um esporte plural, assim, aberto. E não tem idade também? Não tem idade, é uma superação pessoal de cada um e cada um define o quanto quer se expor, o quanto quer praticar, enfim, quanto tempo vai durar a tua prática. Na época eu estava lendo uma matéria sobre o montanhismo, não me lembro quem era, o atleta, mas ele dizia que acima de tudo era um esporte altamente desopilante, né? Ah, sim, é uma... te traz muita qualidade de vida, né? Enquanto você está praticando, primeiro, porque você está em contato com a natureza. Sim. E segundo porque ele te promove uma imersão de te conhecer, te conhecer melhor, respeitar as tuas limitações e buscar um desafio pra ti. Por falar em desafio, agora em seguida, em dezembro, daqui a alguns dias, nós vamos ter o Caldeirão 2015. O que é o Caldeirão 2015? Então, Farid... É o Caldeirão do Hulk, né? Não, é o do Hulk. Ah, tá. A Associação Camacho de Montanhismo, ela promove anualmente, nós estamos na nona edição, esse evento no final do ano. Sim. Que é uma espécie de confraternização pra comunidade de montanhistas do Rio Grande do Sul. Bacana. E de outros estados também. Então, a gente faz esse evento, ele é realizado num final de semana, num camping, numa área de escalada aqui no Rio Grande do Sul, bem próximo à capital, é 50 quilômetros, ali no município de Voti. Ah, pertinho. Pertinho. Então, o pessoal vai lá, no sábado a gente tem uma espécie de competição, mais um festival de escalada, onde a gente promove uma competição inédita no Brasil. A gente monta uma estrutura de escalada sobre uma piscina, então os escaladores tentam esses problemas, essas dificuldades, esses desafios, na parede de escalada e quando caem, caem dentro da água. Então, é uma diversão também, tá? E além de outras atividades paralelas que ocorrem durante o evento. Muito bom. Quero agradecer ao Rafael Caon, da Associação Gaúcha de Montanhismo, a TVE, que é a TV de todos os esportes, tem o canal aberto à disposição e o TVE Esportes todos os sábados, às duas da tarde. Conta com a gente, Rafael. Agradecemos o convite. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. A região da Campanha tem aberturas de sol nesta quarta-feira. A máxima em Bagé é de 25 graus. Já em Pelotas, há maior quantidade de nuvens. A máxima chega aos 24. O dia é de bastante nebulosidade também em Rio Grande, onde os termômetros marcam 23 graus. Uma palavra ou uma frase não são suficientes para definir a carreira de Chico Buarque de Holanda. Afinal, são 50 anos e quase 80 álbuns lançados em carreira solo ou em parceria com outros músicos. Pois um filme vai contar uma parte da história desse grande nome da cultura brasileira. E quem nos fala mais deste longa é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. De tantas coisas para falar do Chico, do que trata esse filme, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Pois é, a ideia do diretor Miguel Faria Júnior era justamente deixar o Chico falar, né? Ele que a gente acompanha na carreira, o Chico Buarque, sempre é receoso, né? Ele é bem discreto com relação às entrevistas. Então, o mérito já desse documentário é trazer o Chico ali sem reservas em casa. O diretor relata, né? Que teve 20 horas de gravação com o Chico Buarque. Ele ficou uma semana acompanhando o Chico e buscando realmente novidades, né? Ou pelo menos que o Chico falasse de si sem tantas reservas como a gente costuma acompanhar. Esse documentário, ele foi produzido, o diretor dele, o Miguel Faria Júnior, é o mesmo que teve muito sucesso com o documentário do Vinícius de Moraes, Vinícius, né? Que detém hoje o recorde de público com 300 mil espectadores, que é considerado muito para um documentário, né? E o que ele utilizou naquela vez e volta a utilizar agora? Os números musicais. Então, enquanto o Chico fala, enquanto são apresentadas informações sobre a trajetória dele, né? Desde quando ele se interessou pela música e as dificuldades, né? Da aceitação da família com relação a essa carreira que ele desejava seguir em frente. Então, tudo isso é costurado com músicas do Chico. Então, tem Neymato Grosso interpretando as vitrines, por exemplo. Depois tem Adriana Calcanhoto e Martinalha. Tem o Péricles, o sambista. São números muito variados aí. O Miguel Faria Jr. buscou, né? Trabalhar com músicos que pudessem passar também essa diversidade que o Chico, como bem fala o filme, né? É um artista brasileiro. Então, ele também representa essa diversidade, além da qualidade da nossa música. E o filme tenta buscar, então, o passado, mas falar também do presente, né? Ele vai acompanhar o recente romance, né? A concepção do romance do Chico, que é o irmão alemão, em que ele fala sobre esse possível irmão que ele nunca chegou a conhecer, que foi um irmão fora do casamento, né? E o filme acompanha realmente, então, desde esse momento do Chico começando na música, depois passagens da ditadura, né? Tudo que aí até se tem um pouco mais de conhecimento, até esse momento mais do Chico envolvido na literatura e desejando realmente ter esse reconhecimento que ele já tem na música, como um grande nome do nosso cancioneiro, que não pode ser retirado do nosso cancioneiro. E ele quer isso também agora na literatura. Então, fica aí a dica para todo mundo conferir. Chico, artista brasileiro, quinta-feira em todos os cinemas. É imperdível, muita música e mais música. Vocês acompanham aqui na 107.7 e fiquem sintonizados aqui com a gente sempre. Obrigada, Lívia. Claro, ótima dica de cinema, Fernanda. Muito obrigada e até a semana que vem. O escritor José Clemente Pozenato lançou ontem à noite, no Palácio Piratini, um box com a reedição de sua trilogia sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul. O evento foi também uma homenagem aos 140 anos da chegada dos primeiros imigrantes vindos da Itália para o Estado. Os três livros abrangem desde a chegada dos primeiros imigrantes italianos em 1875 até as décadas de 50 e 60. A obra mais conhecida de José Clemente Pozenato é o Quatrilho, que foi escrita há 30 anos e em 95 adaptada ao cinema. O autor criou depois a Cocanha e a Babilônia, utilizando os mesmos personagens. Nasceu de um projeto de dar visibilidade, e a minha intenção não era nada modesta, dar visibilidade nacional para a trajetória da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Todo o meu romance é um romance que é ficção, mas a partir da observação de comportamentos, do respeito por episódios da história e assim por diante. O grupo cultural Neitempi del Filó, que tem cerca de 50 componentes, veio de farroupilha para apresentar um recorte da tradição italiana. E em meio a muita comida típica e música, até o governador José Ivo Sartori entrou na dança. A imigração italiana, ela completa nesse ano 140 anos. É uma construção muito positiva, feita com muito trabalho, muita luta, muita dedicação. O Brasil é hoje o que é, com essa abertura para receber gente do mundo inteiro, e essa diversidade cultural, com esse som que a gente está ouvindo aqui no fundo, não se dê possível sem os imigrantes. O auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, foi o palco de um encontro entre o erudito e o tradicionalismo. O grande encontro, como é chamado, uniu a orquestra da OSPA e mais de 20 músicos de canções nativistas. Os novos arranjos rítmicos de clássicos da música gaúcha deixaram a plateia empolgada. A noite era de encontro entre artistas e de mistura, do universo sinfônico dos violoncelos com a gaita. Grande parte das 14 canções foram tocadas pela OSPA. As mudanças rítmicas tornaram as letras tradicionalistas ainda mais bonitas. A integração entre os músicos da orquestra e os cantores ficou evidente e empolgou ao público que lotou a plateia e também aos próprios artistas e diretores. Isso faz com que pessoas que não tenham acesso direto ao teatro, ao espetáculo tradicional de uma orquestra, tenham uma vinculação com ela e acabam, às vezes, até remetendo a esses outros espetáculos também. O grande encontro nos orgulha. É um 2015 que foi muito difícil para o país e para o mundo, mas cada vez mais o Rio Grande do Sul mostra a sua união através da música, do cancioneiro, dos arranjadores, dos instrumentistas, dos cantores. É a poesia do Rio Grande do Sul, no coração da nossa capital, Porto Alegre. A essência do encontro é a valorização da cultura e da música gaúcha. As três edições foram produzidas por Ayrton Patinete, que já faz planos para o próximo ano. Fazer um gauchesco brasileiro, porque eu sempre digo que o Brasil está de costas para nós. Então, nada melhor que pegar um outro pessoal que o Brasil também está meio, que é o Nordeste lá. Então, eu estou a fim de misturar esse Brasil, fazer uma regionalização total. E é uma maneira de que a nossa música chegue além do Rio Grande. O Canal Aberto volta amanhã, à uma da tarde. No programa, vamos falar, entre outros assuntos, sobre contrato de união estável e de casamento. Uma boa tarde e até lá. Minoano está sofrendo a sofrida, e a brilhante nessa noite troperiando, seus fantasmas troperiando. E as almas vão achando churras, e as almas vão achando10 e nadando melhor, pois a beleza ocorrer não Central.